Os profissionais foram recebidos no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O diretor executivo da Record TV Goiás, Marcos Silva, e o gerente administrativo, Reginaldo Silva, estão entre os homenageados. O diretor executivo foi representado pelo gerente de expansão e rede, Euler Barbosa. A sessão especial celebrou o dia do administrador de empresas. Passamos por momentos de avanço no país, momentos que às vezes passamos por turbulências. E é a figura do administrador na administração pública também que permite caminhar com tranquilidade, superando esses desafios, adaptando a realidade e procurando um norte. E é isso que nós precisamos, tanto na parte pública como também privada. É o reconhecimento dessa Augusta Casa de Leis, da nossa querida Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em reconhecimento da importância do administrador para as organizações. E nós temos aqui somente a agradecer a todos os deputados estaduais. Neste ano, a profissão comemora 53 anos, desde a sua regulamentação no Brasil, em 1965. O administrador é o profissional responsável por gerenciar uma organização e pode atuar em qualquer área. É uma classe que se forma como administrador, se especializa em finanças, em daqui e dali, indústria. E com isso, cada vez mais, uma empresa não pode prescindir de ter os administradores nela. Então, é uma profissão que merece ser festejada, comemorada e que tem grandes nomes que fazem parte dessa profissão. Nós sabemos que o administrador, ele é importante em todas as profissões. E é uma justa homenagem que a Assembleia Legislativa está dando a todos os administradores do Estado de Goiás. O administrador de empresas também tem papel fundamental na economia do país. O administrador é esse homem que contribui, contribuirá, uma vez ele não é chamado, ele é intimado a prestar esses bons serviços ao Brasil e ao nosso Estado de Goiás, que também estará umbrando essa responsabilidade. Obrigado.